Fala pessoal, acabamos aqui, mais uma vez o Luiz me fez sentir raiva de estar vivo Eu sinto raiva de estar vivo, mas ele falou que daqui a pouco eu vou estar feliz Eu sinto raiva de estar vivo Esse lance cara, do preconceito e as questões raciais, elas foram, cara, foram pautas na vida do Michael até o fim da vida Ele sempre deixou isso muito claro, é muito louco porque justo esse cara foi ter vitiligo Chegou no teatro do Moca Plaza Shopping Ele, um fenômeno nas redes sociais, com mais de 3 milhões de seguidores no TikTok, quase um milhão no YouTube Um dos melhores ventrílocos da América Latina Iaco Sideratos e seus bonecos No espetáculo, eu não falei Um show de stand-up comedy para toda a família Todas as sextas de fevereiro às 20h30 No teatro dentro do Moca Plaza Shopping Venha rir e se divertir com esse fenômeno da internet Galera, tudo bom com vocês? Passando aqui para desejar uma ótima sexta-feira Muita gente falando que eu estou sumido Agora vocês sabem o motivo, eu estava fazendo harmonização Estava esperando desinchar Ficar mais natural, como vocês estão vendo Agora que está natural, eu posso falar com vocês Galera, zoeira, eu não fiz harmonização não Nada contra quem faz para ficar desse jeito Mas tudo contra, que ficou horrível Enfim, eu ando sumido porque motivos de não estar aparecendo mesmo E um pouco de saco cheio E às vezes a galera fala Ah Rodrigo, você não explica as coisas direito Eu até acho, não sei Às vezes eu penso assim Por exemplo Ah, não estou aparecendo Vou explicar para vocês, né Por exemplo Ah, eu não fiz os stories Mas É isso mesmo, entendeu? É basicamente é isso Hoje é sexta-feira Estou passando aqui para desejar uma sexta-feira boa para vocês Porque é Sexta-feira é o máximo que eu posso desejar Também falar para vocês Com isso aqui eu completo 14 dias Com essa espinha aqui E também falar uma outra parada com vocês Porque estou recebendo muitas, 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 muitas mensagens A respeito da menina lá Do Big Brother Que tem o medo do Michael Que fala que tem medo E... E tudo bem Que as pessoas perguntem a minha opinião Mas eu vou dizer que tem uma parada que eu não gosto das redes sociais Que é a galera cobrar que você faça alguma coisa Quem me segue sabe que é o seguinte Existem assuntos que eu não vou dar moral Não vou dar moral Eu estou aqui falando agora disso Porque realmente estou me marcando muito E aí qual é que é o esquema? Eu acho Eu achava no início Quando alguém Quando me falaram Eu falei Não, é mentira Isso daí é uma piada Que essa pessoa está criando Porque não faz sentido Como assim a pessoa tem medo do Michael de chorar? E aí eu fui ver Aparentemente não é uma piada E aí Quando eu estava achando que era uma piada Eu estava cagando E aí eu vi que Aparentemente não é uma piada E aí assim Se aparentemente não é uma piada É... Eu acho que eu tenho que tentar entender O porquê disso daí, entendeu? Pra mim Não tem nenhuma relação com Nossa Essa menina tem medo do Michael Por conta das questões que ela ouviu e tal Não é Porque tipo Ela não tem medo do que ela ouve Ela tem medo Aparentemente de uma imagem Isso pode estar ligado A um milhão de coisas na vida da menina Ela pode ter um trauma Quando ela era criança Ela pode ter feito algum tipo de brincadeira Enfim Pode estar no subconsciente dela de alguma forma A grande questão é Eu estou fazendo esse story agora Eu tenho certeza que a quantidade de pessoas Que vão mandar mensagem pra mim falando assim Do que você está falando Rodrigo? Eu não estou sabendo disso Vai ser gigante Então tem gente falando Ah você não vai falar nada Você não vai fazer post Não vou Porque na internet Nas redes sociais O algoritmo Eu já expliquei isso pra vocês um milhão de vezes Eu vou explicar de novo As redes sociais e a internet Não conseguem Não tem o discernimento de saber sua opinião 100% Não tem como Ao menos que você dê um like ou um dislike Que a gente sabe nas redes aqui Não tem um dislike Então Falou do assunto O assunto se torna mais relevante Falou do tema O tema se torna mais relevante Isso aconteceu já com o documentário sobre o Michael Quando algum jornalista faz uma matéria A galera não entende Que tipo assim Não vou falar Vou deixar o assunto morrer Vocês precisam entender uma coisa Nem todo mundo está na internet Nem todo mundo está em rede social Nem todo mundo assiste o Big Brother Nem todo mundo conhece a Que? Caralho Vou deixar assim Não dane-se Enfim As pessoas precisam entender que Nem todo mundo está a parte de todos os assuntos E saber O mundo não é igual para todo mundo Então eu não vou falar do assunto Eu não vou dar propaganda Não vou Porque assim Isso torna a participante mais relevante Isso torna a opinião dela mais relevante E assim A maioria das pessoas não entendem esse medo dela Eu particularmente não entendo Não me faz sentido Quando eu era criança Eu me lembro de ter um pouco de repulsa Dos zumbis de thriller Mas eu já era fã do Michael Então eu amava Qualquer negócio ali eu amava Se você parar para pensar Tem gente Já teve vídeo viralizado na internet Tem gente que chega e fala assim Olha Se você não comer Eu vou chamar fulano E às vezes fala um nome Tipo assim Eu já vi brincarem de Vou chamar o Neymar Se você não comer Vou chamar o Gustavo Lima Isso cria numa criança Uma sensação Que ela não faz ideia Do que está passando Mas a criança cresce E sem saber É programado na mente dela Que aquele nome Que aquele nome Que mais tarde Vai ter uma imagem É programado nela Um motivo que faz ela ter medo Faz ela ter Repulsa Eu não sei Na vida dessa menina O que aconteceu Então eu não vou Ficar aqui falando Bicho Todo mundo sabe Que o Michael É um cara Que divide opiniões Todo mundo sabe O quanto o Michael Desculpa A pessoa pode não gostar De Michael Não assumir Mas ela sabe A importância desse cara Para a cultura Para a música Para a dança O quanto esse cara Ajudou o mundo Em termos de filantropia E tudo mais Já está cheio de post Por aí falando A respeito disso Falando do quanto O Michael é um cara Que merece o respeito Porque o fato dela Ter medo E falar Desencadeia Uma série de piadas Então é por isso Que eu não vou Ficar dando palco E é isso A minha opinião A respeito disso É essa Eu acho que a gente Tem que levar os assuntos Com um pouco mais De leveza Eu acho que Ela está lá dentro Ela não faz nem ideia Do que está acontecendo Aqui fora Aqui fora Tem milhões de pessoas Que não fazem ideia Do que está acontecendo Lá dentro Tem gente que Quando eu fiz Um compartilhamento De uma galera Falando Ah Boninho Bota o Rodrigo Lá dentro Uma galera falou Por que O que está acontecendo Então Pensem que Às vezes Alguns assuntos Não são Tão importantes Quanto muitas vezes A gente pensa que é Porque não são Sabe Tipo Ah beleza A menina chorou Porque ela tem medo Beleza Daqui um mês Ninguém vai lembrar Que ela estava no Big Brother Ninguém vai lembrar Que ela tem medo do Michael Ninguém vai lembrar Que ela chorou E o Michael Vai continuar sendo o Michael Sabe Então Vamos ser mais leve Poste Fale o que você quer Mas não cobre O que o outro fala O que o outro pode Cada um fala O que sente O que tem vontade Por isso que eu estou Meio longe Das redes Porque está ficando Cada vez mais chato Amigos Estou aqui Caracterizado Que olha só Um boneco Tamanho gigante Que eu comprei E é o wireless A Priscila está apertando O controle E aí gente Michael replay Gravamos um vídeo Louco aqui Nossa meu Estou muito feliz Obrigado pelo convite Rodrigo Não Eu que estou E eu aprendi um monte Que o cara O cara manja Já me ensinou Já me ensinou O negócio de tiktok De instagram De kawaii Que vocês sabem Que eu sou tiozão Estou desaparizado Ele já me deu várias dicas Gravamos uns vídeos loucos Obrigado Eu que agradeço Fiquei feliz demais Você ter vindo E espero que vocês curtam Se eles curtirem A gente faz mais Se gostarem A gente vai fazer Muitos mais vídeos Aí pra vocês E se vocês também Não gostarem E a gente tiver afim A gente vai fazer Então nem aí Mentira Tchau Eu vim pedir Uber E olha que eu me encontrei No Uber Quem vem me buscar Tem água Você quer água, senhor?